Hoje é um dia especial para 207 cadetes da aeronáutica que receberam o famoso espadim. A espada faz referência ao piloto de combate veterano do primeiro grupo de aviação de caça e herói brasileiro da Segunda Guerra Mundial, Major Brigadeiro do Ar Rui Moreira Lima. A partir de agora, esses jovens podem trilhar uma carreira na Força Aérea Brasileira. Entre as possibilidades está participar da Esquadrilha da Fumaça. A segunda mais antiga do mundo e que em 2023 está fazendo um tour pelo Brasil e outros países para comemorar os 150 anos do pai da aviação, o brasileiro Santos Dumont. A gente convidou o Felipe Kafka, capitão da Esquadrilha da Fumaça. Capitão, boa tarde. Obrigado por estar com a gente aqui. Antes de falar sobre essa programação especial, eu queria tratar com o senhor sobre o treinamento, a carreira desse piloto. Quanto tempo leva para um piloto conseguir pilotar essa aeronave e fazer essas acrobacias que encantam todos os brasileiros? Perfeito. A carreira, ela se inicia, né, invariavelmente na Academia da Força Aérea. Ao término dos quatro anos, os oficiais formados vão seguir a carreira operacional, né, vão seguir algum esquadrão da Força Aérea Brasileira e eles têm a possibilidade de retornar à Academia da Força Aérea como instrutores e aí após um período de instrução, e conseguem colocar o nome num conselho de admissão para ingressar na Esquadrilha da Fumaça. Capitão, vários países do mundo possuem esquadrilhas semelhantes a essa nossa. Qual a diferença? A nossa começou com aquele velho avião da Segunda Guerra Mundial, seu pai deve conhecer, chamado T-6, e depois foi substituído por esses aí, fabricados pela Embraer. Qual é a diferença, então, entre uma Esquadrilha da Fumaça, a Jato e essa movida por hélice, por motor de turbo hélice como esse que a gente está mostrando aí? Perfeito. A Esquadrilha da Fumaça nasceu com o avião a hélice, né, como você bem disse, a primeira aeronave utilizada, o T-6, lá nos idos de 52, que é o início da Esquadrilha da Fumaça, passou já por diversas aeronaves e culminamos agora no atual A-29 Super Tucano. A performance de uma aeronave turbo hélice, ela possibilita que a gente realize a demonstração bem próxima do público. Então, uma das principais diferenças entre as Esquadrilhas que utilizam a aviação a jato e a nossa Esquadrilha da Fumaça é justamente essa proximidade com o público. Além disso, a Esquadrilha da Fumaça tem a satisfação de voar uma aeronave nacional, né, o A-29 Super Tucano produzido no país. Então, o nosso papel é justamente em representar a indústria aeronáutica brasileira, é representar a nossa nação nos céus. Capitão, é possível traduzir, né, pra nós aqui, pro nosso público, qual é a sensação de estar dentro de um avião como esse em acrobacias tão impressionantes, em algo realmente que encanta, mas chega a ser inimaginável e acho que a maioria dos brasileiros não gostaria de estar, né, por ter medo disso. Exato. Eu acho que eu frustrarei vocês um pouquinho, porque de fato é relativamente indescritível, né, a sensação de voar. Mas um dos pontos interessantes a ser falado é que os pilotos estão completamente focados na demonstração. É óbvio que a gente sente a energia do público, principalmente no final da demonstração, mas na maior parte do voo a gente está de fato focado em atingir parâmetros, velocidades mínimas, alturas máximas pra realização das manobras. O nosso voo é muito sincronizado e muito bem treinado, né, a gente treina exaustivamente pra que a Força Aérea Brasileira realize sempre uma demonstração segura e atingindo o objetivo ali de demonstrar a capacidade das nossas aeronaves, o treinamento dos pilotos da Força Aérea Brasileira e representar o nosso país, que é o que a gente está fazendo agora nesse circuito de demonstração que vai até a Colômbia. Capitão, a homenagem, então, é pra um personagem histórico chamado Santos Dumont. Pra mim ele é muito caro. Eu tirei brevê no Aeroclube de São Paulo. E o pessoal brincava a dizer que eu era tão velho que eu tinha tirado junto com o Santos Dumont. Então, eu te pergunto o seguinte, qual é a homenagem que a gente faz pro pai da aviação? Exato. A Esquadrilha da Fumaça tem a satisfação de estar realizando todas as demonstrações em alusão aos 150 anos que Alberto Santos Dumont completaria no ano de 2023. Então, a responsabilidade de representar esse brasileiro genial que foi Santos Dumont, reconhecido mundialmente pelos inúmeros feitos, pelas inúmeras descobertas e invenções, é a mais notável, talvez seja, de fato, o avião. Então, a Esquadrilha, a Força Aérea Brasileira tem comemorado nesse ano de 2023 justamente os 150 anos do pai da aviação e desse gênio que foi Alberto Santos Dumont. Ao início das demonstrações, estamos realizando escrita no céu, as sete aeronaves voando em linha de frente, todas elas escrevem aos céus essa mensagem de 150 anos de Santos Dumont. É assim que a gente inicia as demonstrações desse circuito. Ô, capitão, algumas cidades já foram contempladas por essa programação que continua, né? O senhor tem algumas aí, pelo menos desse final de semana, quais serão? Perfeito. A gente iniciou o circuito em Brasília, já passamos por Guarantã do Norte, já passamos por Rio Branco, ontem realizamos a demonstração na capital do Acre. Hoje, a demonstração é em Porto Velho, Rondônia, às 16h30. Amanhã, passaremos por Manaus e, no domingo, em Boa Vista, Boa Vista Rorânia. Depois disso, a Esquadrilha segue para a Colômbia, representando, a Força Aérea, representando aí a nossa nação, levando a bandeira nacional nas caudas, estampadas nas caudas das nossas aeronaves, representando também Alberto Santos Dumont. Capitão, de todas as manobras belíssimas que nós estamos mostrando, acabei de ver uma daquelas em que o avião perde a ostentação e cai assim, com a cauda, chamado badágua. Qual é a manobra mais difícil que existe aí para a Esquadrilha da Fumaça? É uma pergunta interessante. Na verdade, cada manobra, cada acrobacia tem a sua complexibilidade específica da realização ali, mas é um consenso geral que o voo invertido, o dorsão, como nós chamamos, que é aquela manobra que as seis aeronaves da Força Aérea Brasileira estão de cabeça para baixo, é uma manobra que, de fato, ela é complexa, porque os comandos de voo se invertem com a aeronave de cabeça para baixo. O que significa que, para subir, eu tenho que aplicar um comando para descer, para curvar para a direita, eu terei que curvar para a esquerda, então a cabeça tem que estar em dia ali, para o cérebro ter que raciocinar rapidamente, até porque as aeronaves estão distantes, não mais que dois metros umas das outras. Então é uma manobra de bastante complexidade e é a marca registrada da Esquadrilha da Fumaça. Então nós temos, inclusive, um recorde no Guinness Book de 12 aeronaves voando em voo invertido, de cabeça para baixo, que foi realizado lá na Academia da Força Aérea. Então o Dorsão é uma manobra bem complexa e nos diferencia das outras esquadrilhas. É isso. Só para compartilhar com o nosso público, que é a Kelly Godoy, apresentadora do Conexão Record News, que hoje não está aqui por um compromisso, é fumaceira honorária. Já teve a experiência de ir alto com a Esquadrilha da Fumaça, corajosa ela, sem dúvidas alguma. Capitão, muito obrigado por essa entrevista, por compartilhar com a gente um pouco dessa experiência e fica o convite ao público para acompanhar esse belo trabalho da Esquadrilha da Fumaça. Até uma próxima. Bem feito. Muito obrigado. Um abraço a todos.